O Ministro da Administração Estatal lança o fato da Hulubá, uma que bit like, plaza, unidade hito nulo resenlima e após o administrativo Balibó, município Bobonaro. O Ministro da Administração Estatal Maia, Miguel Pereira de Carvalho, para jornalistas, se informa o projeto piloto nem lança a Ihabadut Meang, Suku Batugade, da Comunidade Área de Fere, a maioria da Ihabumatali. O Governante na firma, projeto piloto umacibit like plaza A, habutu kito nulo resenlima e, tamaiha kategoria A no kategoria B, kadasuku sehetang umacolu nulo resenlima. O Diabete é importante que o governo não é saudável. Então, o governo, o governo condicional, não é a situação que precisamos de rir. Então, uma pessoa que precisa de rir, o governo, que é a rir, tem a rir, tem a rir. O governo não é nada que isso é a fronteira. Presidente Autoridade Municipal de Mubonaro, Ernesto de Oliveira Barreto, agradece para o governo também que criam a falta de pedido no povo que precisa de rir. Eu agradeço que o governo constitucional não se lidera, mas a gente não mora, o general Tauru Matanurá, não é um veterano. Chefe do Sucubatogadê, Januário Moisés Russo, na Fátima Governo. A tua apoio e a continuação, também o povo Barak Makasekiak no Muget. A minha comunidade, a minha comunidade, se revela. Morre, a sua lei não tem mais vigor e a sua nação. Em nome da autoridade, a Fátima, a todos lá só não agradeço a sua entomar. O desenvolvimento é um suco, e a sua ajuda não é um suco, e a sua ajuda não é um suco, e a sua ajuda não é um suco. Entretanto, o orçamento nebe coloca ba uma que bit like plaza A num B, mas o orçamento geral-estado. Nebe, o Parlamento Nacional aprova a mutu-tokongrua nulura-sanglima ba-território nacional. Rússia, fronteira, bom naro, Humberto dos Santos, ba-RTTL. A tu retang informação factuais não atuais, que te halua, inscreva-se e rekanal RTTL, ranejando botão notificação, vou comentário, no fai tutang, va-media social Siraceluk. Tchau, tchau.